Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Glória Inês, e no vídeo a gente vai ver a listinha dos materiais da peça que a gente vai trabalhar em miniatura. Eu vou falar logo pra vocês agora no começo do vídeo. É em mi-mi-a-tu-ra. Pra que ninguém fique reclamando depois sem saber o que a gente vai fazer e nem por que a gente tá fazendo, tá bom? Eu recebi esse pedido já faz um tempinho no meu Instagram e eu não tinha feito ainda essa vídeo-aula. Porém, algumas pessoas me pediram, por favor, a Glória, faz esse vestido. Eu recebi muitos pedidos e eu gosto de fazer. É uma peça da Chiller Crochê e eu vou fazer uma tradução. Pra quem não sabe, a Chiller Crochê é uma artesã africana, angolana, se não estou enganada. E ela faz peças belíssimas em crochê. Eu estou fazendo uma tradução, ou seja, eu vou pegar uma peça dela que tá lá em inglês e vou traduzir pra o português pra vocês, tá joia? Porém, quem quiser conferir a vídeo-aula é só procurar por Chiller Crochê. Esse mesmo nome que tá aqui, ó, S-H-I-Y-L-E-R, Crochets, e colocar no YouTube aí que você encontra o canal dela com várias e várias e várias aulas, tá joia? Então, se você gostou das nossas ideias de tradução, ajuda o nosso canal. Deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho, ativa as notificações, serve todo dia aqui no nosso canal. Todo sábado a gente tem live e esse sábado a gente vai ter lives, uma live super especial, que são as peças bem clássicas, bem... Amanhã, no caso, né? São peças bem clássicas, bem elegantes, pra final de ano aí e também pra o próximo ano, quem sabe vocês podem soltar a imaginação aí, né? Separei peças bem clássicas, bem lady, pra vocês verem bem elegantes mesmo, pra gente conferir o nosso fim de ano, tá bom? E se você tiver algum pedido, alguma dica, alguma sugestão, vem pro nosso canal, vem conferir o nosso conteúdo e ajude a gente, eu tenho certeza que vocês vão ficar maluquinhas da vida. Bora simbora, bora nós! Gente, começar aqui por esse vestido, pra quem não sabe, a estilé utiliza sempre lã pra fazer os vestidos das peças dela e aqui no Brasil a gente não tem o hábito de utilizar lãs pra fazer o nosso crochê, né? Então a gente opta sempre por fios de algodão, 100% algodão. Pra o fio, qual o fio que vai equiparar com o fio que ela usa? Mano, eu não tenho a menor ideia, porque eu já vi vários fios da estilé, já testei vários fios pra fazer. Ela falou que é tamanho M, e eu já testei vários fios, porque na teoria iria equivaler ao fio que ela usa, que são correspondentes à mesma agulha que ela utiliza, e não deu bom. Não ficou do mesmo tamanho. Vocês teriam uma ideia, eu vim fazer um short, que ela disse que cabia pra um tamanho M, que é o tamanho que eu visto. E assim, quando eu terminei de fazer o short, ele cabia no meu manequim do tamanho 34. Utilizando um fio pra agulha número 3, o jeito que ela fez lá, e viu, mano, gente, eu fiquei assim, como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Eu fiquei sem entender o que eu tava pegando. Então eu tive que desmanchar e utilizei um outro fio, eu acabei tendo que usar o barbante número 6 pra dar o tamanho. Nem com o fio Charme não ficou pro meu tamanho, nem o fio Charme não ficou. Então eu tive que utilizar um fio muito mais grosso pra poder conseguir confeccionar a peça, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou indicar que você utilize o fio do seu preferência. Já que a gente aqui no Brasil não tem um fio que se equipare com o fio que ela utiliza lá, a gente vai ter que usar o fio que chegue mais próximo, mais perto aí do efeito visual que a gente quer. Eu, como artesã, sou bem sincera com vocês. Eu prefiro utilizar 200 mil vezes pra fazer uma peça um fio que eu gosto de trabalhar, que não machuque a minha mão, que não fique muito pesado. Eu gosto de trabalhar com fios mais leves. Então, eu sempre trabalho com fio de 295 tex abaixo. Você trabalha com fio Charme? Trabalho. Mas eu sinto muita dor nas mãos, no pulso principalmente, e nas costas da minha em cima, na parte de cima das mãos, nos dedos. Então eu sempre sinto muita dor quando eu trabalho com fio mais grosso. Minha opção sempre é o fio mais fino. Porém, você pode utilizar o fio da sua preferência. Mas, galera, você vai fazer uma peça miniatura agora e o vestido de fininho que você começou. O vestido de fininho que eu comecei vai ser o mesmo esquema daquele mensal que eu fiz com vocês. O vestido de fininho terminou. O que eu fiz com bege e marrom, né? Esse aqui vai ser o de fininho vai ser o mesmo esquema. Quando ele estiver no ponto de eu trazer pra vocês a continuação, por exemplo, fazendo acabamento de decote, eu vou trazer o vídeo, tá bom? E enquanto isso, nesse intervalo, eu não vou deixar o canal sem vídeo. Também não adianta ficar postando vídeo todo santo dia de uma coisa que vocês já viram. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer algumas peças intercaladas. Eu já tenho essas peças separadas, que são pra cobrir aí uma necessidade e um pedido de vocês. Tem peça que o pessoal pediu pra fazer só o square, comecei aqui que é mesmo que pode ser feita a miniatura e muito mais. Então fiquem sempre ligadinhos. E pra quem falou aí nos comentários que eu sou friscurenta, falo demais durante os vídeos, me desculpa, mas vai lá no canal. Essa mesma pessoa foi no canal da minha mãe e reclamou porque a minha mãe só usa música nos vídeos dela. Vai entender, né? Se você fala é ruim, se você não fala também é ruim. Mas me fala uma coisa, como é que eu vou explicar o conteúdo? Como é que eu vou explicar como é que faz a peça se eu não falar? A gente tem que falar, a boca foi feita pra falar. Minha filha, tá no YouTube, você tem que abrir a boca e falar. Não é tratar a outra... Eu me sinto quando eu tô gravando vídeo com vocês, como se eu estivesse na casa de vocês mostrando a peça. Eu olho assim, às vezes, em volta e imagino que vocês estão todos aqui sentados na minha frente fazendo crochê junto comigo. Nós estamos todos em volta de uma grande mesa, cada um com a sua novelha em linha, cada um olhando a foto. E a gente vai estudando junto, vai esmiuçando junto. Eu quero, eu falo nos vídeos como se vocês estivessem aqui comigo conversando, tá bom? Então me desculpa, mas eu não vou deixar de falar, eu vou continuar conversando. E é isso que tá fazendo a gente ter 58 mil e 800 inscritos. E eu quero aproveitar e agradecer 58 mil e 400. 58 mil e 400, desculpa, tá? E a gente tá muito feliz de ter vocês aqui comigo todos os dias. Muito, muito obrigada de coração. Esse gírio aqui da estilé, eu já sei que ele começa de cima. A gente vai trabalhar uma lateral, depois a outra, até chegar na altura do decote. E vai ser feito o aumento de um lado e do outro, e também na parte de trás. As costas dele, essa foto que tá aqui, que é um decote em V, se você tá vendo bem aqui, ó, é um senhor decote em V, certo? E ele vai descer e ida e volta, vai trabalhar ida e volta até esse ponto. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai trabalhar em tubular pra fazer a saia. O padrão de pontos é super fácil, é um padrão de escamas que a gente já fez várias vezes aqui no canal. É um escama semi-aberto, não é um escama fechado também. E é uma peça que, na minha opinião, dispensa comentários. Pra fazer essa peça, eu vou indicar que você utilize um fio, no máximo, o fio Charme, tá? Eu vou, mas eu vou me basear pelos 500 metros do novelo da Anne, tá? 295 tex. 500 metros pra esse vestido aqui, como esse padrão de pontos, ele é um pouquinho comelão, um pouquinho guloso, um padrão de pontos que, ele não é econômico pra, em termos de fio, ele gasta bastante linha, eu vou aconselhar que você compre, pelo menos os 4, os 5 novelos de Anne vai ser suficiente. Pra um tamanho M, entre o 40 até o 44, os 4 novelos de Anne vão ser suficientes. Ah, Guilherme, eu quero fazer pra um tamanho G, por exemplo, arredonda pros 5. Outra coisa, o comprimento do vestido. Nessa foto aqui, não dá pra gente ver, mas esse vestido, ele fica curto, ele fica um tamanho mini. Ah, Guilherme, eu quero fazer o vestido na altura do joelho, ou um pouco abaixo. Então, você vai aumentar mais um novelo. Pra cada tamanho que eu aumento, por exemplo, ele tá mini, beleza, eu quero fazer no joelho, eu aumento um novelo. Eu visto tamanho M, eu vou aumentar, eu visto tamanho G, eu vou aumentar mais um novelo. Então, se são 4 novelos pra um tamanho M, mini, eu vou aumentar pra 5 novelos pro tamanho G, na altura dos 2 novelos. Vou aumentar pra 6 novelos pro tamanho G, na altura do joelho. Tá, jóia? Eu aumento um novelo pra o tamanho e um novelo pro comprimento do vestido. Ah, Guilherme, mas eu não quero um decote tão grande nas costas, o que eu posso fazer? A gente vem, pode alterar e deixar ele sem ser com esse decote em V nas costas. É só você começar do jeito que você faz a parte da frente, você trabalha também a parte das costas, até a altura da cava. Depois você trabalha as costas do mesmo jeito, emenda e trabalha em tubular o corpo do vestido inteiro até embaixo. Eu vou fazer as duas versões, porque eu vou fazer em miniatura com vocês, tá? Vou fazer essa versão aqui com decote em V curto e vou fazer outra versão também com decote em V com a frente e costas igual, como se fosse um decote de regata bem simples, bem básico, bem normal. As medidas que você vai precisar. Como esse patrão de pontos dispensa aumento, nem sempre o crochê precisa colocar aumento. Isso é um fato que a gente não pode negar. Então, o que eu vou fazer? Vou começar com a medida do busto ou a do quadril. Qual a justa é maior? Para fazer essa parte aqui de cima, eu aconselho que você também trabalhe, anote também a medida do busto, porque como ele não tem costas, como as costas dele ficar aberta, a gente vai pegar essa medida de busto e dividir por 4, porque aí eu vou ter metade aqui do centro para cá e do centro para cá para fazer a base do meu busto. Eu vou iniciar aqui em cima e trabalhar até isso aqui ter 1 quarto da medida do meu busto. Depois eu vou trabalhar em abertura. Pegue também a medida do comprimento do tamanho do decote, porque às vezes a pessoa quer o decote mais curto e isso também influi bastante. Também vou pegar o comprimento total do vestido. Como esse vestido sai do pescoço, como vocês estão vendo aqui na foto, eu vou aconselhar que você pegue a medida daqui, olha, da altura da alça que a cliente quer que fique até onde ela quer que o vestido esbarre, até que eu terminar o vestido. Tá bom? Tempo de confecção. Ele é um vestido até rápido, esse padrão de pontos não é um padrão de pontos muito demorado, é um padrão de pontos até rápido e eu acredito que vocês vão conseguir fazer numa boa com a gente. Tá chora? Eu acredito que no domingo saiu parte 1 do vídeo dele e na segunda-feira eu acredito que eu venha com a versão, ele com essa versão com decote em V nas costas e na segunda-feira saiu a versão dele com decote redondinho, tá? Com as frente e costas. Eu estou planejando fazer uma sessão, uma live aí ou uma semana especial da Chilher Crochê trazendo várias peças que vocês já me pediram para fazer em miniatura. fazer, eu vou fazer em miniatura e traduções. Então, lembrem-se disso por amor de Deus. Não vão lá no canal, não vão lá no Instagram dela falar Ah, Chilher, a Gleia está fazendo suas peças, está copiando as suas aulas. Por amor de Deus. Eu sempre coloco no título tradução. Então, vocês verem que eu estou fazendo uma tradução de uma peça que é em inglês para o português porque vocês me pedem. E eu já mandei várias mensagens para a Chilher, já expliquei para ela que eu sou do Brasil, que eu sempre gostou muito, que o pessoal sempre me pede e que me pedem para fazer tradução. Eu assisto as videoaulas dela, vejo como que ela faz, todo detalhadinho e trago para vocês com as atualizações, traduzindo todos os detalhes para que vocês possam confeccionar. Tá jóia? Eu quero agradecer o carinho, atenção, a companhia. O vídeo de hoje era esse e a gente se encontra amanhã na nossa live aqui no canal com um monte de coisas boas que eu estou separando. Gente, tem calça, tem vestido, tem macacão, tem blusa, tem saia, tem o casaquinho que eu vou fazer para mim. Eu achei o modelo do meu casaco. Vocês não tem noção que eu achei o modelo do meu casaquinho para vestir como eu vesti de aniversário. Vocês vão ver amanhã na nossa live. Bora sim, bora? Bora nós! Valeu! Vamos fazer crochê?